Negale, he sent me the magic Me mostra o que te faz bem Não me vejo com outro alguém Essas paranóias não nos faz bem Toda essa maldade que o mundo tem Tu muito abusada e eu sou dor Eu conheço bem as partes do seu corpo Mostra porque veio cá amarrar no rosto E nós dois juntos no quarto, a cama pega fogo Sentimento não se explica Sentimento só se sente Eu não quero ficar de briga Só as amiga formando intriga A toa, só me fala o que você quer Eu só procuro o melhor pra nós Minha surtada, minha de fé Quero seu corpo embaixo dos lençóis Me mostra o que te faz bem Não me vejo com outro alguém Essas paranóias não nos faz bem Toda essa maldade que o mundo tem Tu muito abusada e eu sou dor Eu conheço bem as partes do seu corpo Mostra porque veio cá amarrar no rosto E nós dois juntos no quarto, a cama pega fogo Sentimento não se explica Sentimento só se sente Eu não quero ficar de briga Só as amiga formando intriga A toa Oh, 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 oh